Fala, ilustre! Tudo bem? Eu sou Francis de Cristo, do Evolução Diária, e hoje eu tô aqui pra te mostrar cada um dos 33 brushes que a gente criou, que são os brushes da aquarela digital. Eu não sei se você já sabe, não sei se alguém fofocou pra você. A gente tá com um pacote de brushes de aquarela digital pra ser instalado no Photoshop, que já está disponível, e até o link tá na descrição desse vídeo. Se você quiser adquirir ele, fique completamente à vontade. Eu vou mostrar nesse vídeo o que acontece com cada um desses brushes, que eu mesmo configurei cada um deles, então quero mostrar na prática. Bora pro Photoshop! Estamos aqui no Photoshop. Eu abri um arquivo no tamanho A4 e deitei ele, certo? Então eu tô com o pincel aqui selecionado, clicando pro direito, já tô com os pincéis instalados aqui. São 33 brushes de aquarela, com exceção de um aqui que é um lápis, né, pra você esboçar. Então é bacana que esse lápis, esse eu vou ter que aproximar, ele tem uma textura, né, tem uma textura interessante já, assim, né, então é bem bacana pra você esboçar, às vezes até fazer o traço, né, o traço final, deixar nesse estilo de, né, de lápis mesmo, assim. Daí ele comporta muito bem com a pressão e a textura dele é bem bacana. Então tem esse aqui de lápis, certo? Agora começa os brushes de pincel, né, de pintura de aquarela digital. Eu até aconselho quem for adquirir os pincéis fazer isso que eu vou fazer agora, de testar cada um deles pra ver exatamente na prática o que que acontece com cada um, tá? E eu aconselho também a você selecionar duas cores, porque tem muitos desses brushes que eles vão trabalhar com as duas cores pra fazer mistura delas e tudo mais. Então é bacana você testar um por um e colocar cores diferentes. E até uma cor com um fundo branco também funciona, vou te mostrar daqui a pouco como que fica, né. Mas enfim, ó, o primeiro brush, ele tem uma textura, uma textura que fica mais ou menos uma marca, como se fosse uma bordinha ali. Quando você mistura as cores e ela seca, em determinado momento ela se expande e seca, né, então ela fica com aquela bordinha mais escura ali. E isso você pode dosar tanto nas passadas, né, quanto na pressão. Então, ó, ele pode ficar com mais mancha ou menos mancha, certo? A segunda é a mesma coisa, só que ela vai dar um aspecto um pouco mais aguado, ele vai ficar um pouco mais homogêneo, né. Mais uma vez depende muito da pressão e da quantidade de vezes que você passa, né. Se você passar mais uma, ele vai sobrepor também. Ó, vou suavizando aqui pra tentar fazer uma fusão. Se eu quiser passar mais uma, então ele vai sobrepondo também, tá? Ok. Próximo. Esse aqui ele já vai misturar as duas cores. Então, começo aqui na cor principal. E se eu for soltando o pincel, soltando a pressão, ele vai pra cor secundária. Então, é bacana que ele já faz uma, já faz um degradê interessante, né. E esse brush interessante dele, dessa seção aqui, manchas, eu nomeei também, então tem algumas coisas meio esquisitas aqui, mas, vamos lá. Esse manchas, mancha compactada duas cores, e esse aqui e esse aqui, todos esses que eu fiz agora, eu tentei replicar um pouco também naquela bordinha, quando você seta o limite da tua aquarela, principalmente quando coloca uma fita, durex, uma fita crepe, assim, pra tentar delimitar, ele fica com uma bordinha um pouco irregular por causa da textura do papel, né. Então, tem um pouco disso aqui também, né. Ele tem essa bordinha que fica meio trêmula no final, né. Então, compacta duas cores. Tá bem bacana essa mistura, né. Puts, muito, muito legal. Beleza. Próximo, next thing. A textura linda do pai. 01. Esse tá com esse nome, porque quando eu consegui chegar nessa textura, foi amor à primeira vista. Foi lindo. Olha só que beleza. Então, esse aqui também mistura duas cores. Só que esse aqui já tem um pouco dessa textura do papel, né. Do próprio papel. E o mais legal é que ele vai dando esse aspecto de estar espalhando a água. Parece que ele tá derramando a água, né. Olha só que legal. Ele vai manchando. Ele vai indo de forma bem irregular até assim. Olha que bacana. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Então, aqui ele vai misturar as duas cores. Só que ele vai ter esse aspecto de estar empurrando a água. Quando você passa por cima novamente, ele sobrepõe, ele acumula. E ele vai trabalhando um pouco mais irregular, assim, com o caminho que ele vai seguindo, né. E esse é muito bacana você pegar o tom que você pintou e, por exemplo, vou colocar aqui um roxo. E daí, trabalhando só na pressão. Boas vezes até aumentar um pouco esse brush aqui. Travar a camada. Ele não vaza pra fora. Olha aqui. Show de bola isso. Beleza? Então, a próxima. Splash aguado. Essa aqui também vai trabalhar com duas cores. Ela vai fazer com que a cor, a tinta se esparrame mais, né. Ela tem essa textura no final mais jogada, como se fosse um splash mesmo. E o bacana, mais uma vez, dela. Uma coisa que é muito legal, dentre todos esses pincéis, é quando você faz a mistura, né. A mistura de vários deles. Então, o efeito realmente fica muito legal. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou aumentar um pouco esse brush. E vou jogar aqui por cima, ó. Então, ele parece que dá aquela aguada, assim, né. Tá. Tá, tá uma misturada bacana, assim, ó. Beleza. Deixa eu mudar essa cor aqui pro fundo. Pra colocar as luzinhas. Então, splash manchas. Aqui, ó. Ela já vem um pouco mais rebelde, né. Um pouco mais seco também. Só que se eu apertar, ó. Ela vai aguar um pouco mais aonde eu tô apertando, né. Vai literalmente dar um aspecto de que está aguando, né. A tinta. E é legal que cria essas bordas, né. Essas bordas que é quando a aquarela acumula, né. Quando ela pega, tem uma grande quantidade de água. Ela acumula o pigmento um pouco mais nas bordas. Fazendo esse efeito aqui. Então, é muito, muito interessante isso também. Beleza. Vamos lá para a próxima. Splash manchas. Mancha splash aguada. É mais ou menos a mesma coisa daquela ali. Só que ela é um pouco mais homogênea, né. Vou jogar o verdinho aqui pra ver. Mas pode também misturando, né. Fazendo essa mistura na própria pintura. Pegando os tons e somando. Daí vai da arte que você vai desenvolver. Splash bem manchado. Deixa até uma textura um pouco mais presente. E aí E aqui apertando ela também. Ela dá esse aspecto de Que está aguando. E essa aqui também está misturando as duas cores Num pincel só. Pincel quase seco. Mas que se eu passar levemente, ó. Ele não dá aquela aguada. Se eu apertar. Dá uma aguadinha. Mas Percebe que ele ficou com um aspecto mais seco aqui, né. Quando tivesse mais ressecado mesmo o pincel. É legal fazer alguns retorques. Alguns acabam dentro assim. Pincel seco. Aqui é como se você Pegasse pigmento. Pegasse mais pigmento. Mas com o pincel um pouco mais seco. Ele fica com essas falhas. Borda pigmento. Duas cores aguado. Isso é o nome. Então, borda pigmento. Duas cores aguado. É esse cara aqui, ó. Ele tem duas cores. Ele tem essa característica de Levemente dar Esse efeito da Da cor aguada nos cantinhos, né. Na bordinha. Aqui, né. Muito bacana. Isso aqui fazer uns Umas superfícies mais planas, assim, mais Uma cor um pouco mais É Chapada, assim, né. Bora lá. Misture Os tons aqui. Mas ela ficou esse aspecto Mais liso, assim, né. É muito legal também. Vamos lá. Mancha Água Suja Olha que legal essa. As cores estão Estão vivas aqui, né. Estão com uma tonalidade Uma vibração bacana nelas. Porém Ela fica com essas manchas aqui, ó. Nesse pincel Ela vai dar essas manchas Um pouco mais Desaturadas, né. Que é como se tivesse Uma água um pouco mais suja. Uma coisa mais Enfim É uma brincadeira. Mas acho que é legal também É E ia ser bacana Trabalhar também Às vezes com os tons Um pouco menos saturados, né. Ele vai reforçar Ainda mais esse aspecto E o bacana É que ele já cria Essa Uma textura Muito interessante Pra fazer Às vezes um céu Pra fazer Uma floresta Depois você coloca Só As silhuetas, né. Deixa eu montar Um pouco como esse aqui Ó, que bacana As possibilidades são gigantes, né. São muitas coisas Que você pode fazer Com esses pincéis E o resultado Fica muito legal Principalmente quando você Dá essa misturada Assim, né. Em vários Em vários tipos De pincéis diferentes E até o mesmo pincel, né. Às vezes trabalhando Com tons diferentes Enfim Você já consegue Umas coisas bacanas Vamos pra frente Mancha cor viva Isso aqui Tem o efeito contrário, né. Onde você vai Pegar um tom E ela vai Saturar esse tom Então às vezes Você precisa Dar uma saturação Em algum ponto No céu ali Pegar a parte do sol Assim, uma coisa mais Mais viva Né. Ele vai te ajudar Trazendo de uma coisa Mais aguada Para uma coisa Bem mais viva Mais densa Colocando o carvalho Aqui Isso tudo na pressão, tá. A pressão da caneta Da mesa Da mesa Digitalizadora E eu tô aqui Com uma mesa Uma bambu Bem Bem Padrãozinho Assim, então Com uma intus Com uma sinti Que você consegue Coisas mais absurdas Porque você vai ter Mais controle Da pressão Também Então mega manchado Em duas cores Essa aqui vai trazer Bastante Bastante Dessas manchas Ela dá Uma poluição Interessante Aqui, ó Ela não fica Com o aspecto Tão aguado Ela fica Na verdade Com o aspecto Mais esfumaçado Beleza Próximo Respinhos Esse aqui Respingos Clique É só o É só o próprio Né O próprio Respingo Aqui Só que esse aqui Não dá pra pintar Né Vai ficar Um padrãozinho Porém Porém tem os outros Porém tem os outros Aqui ó Que é a mesma coisa Só que daí Dando pra pintar Fazendo splashes Né Então Esse aqui Ele cria esse tipo De splash Respingo Grande massa Esse aqui Esse de cima Primeiro Você tem como É Fazer um direcional Dele um pouco melhor Inclusive com a inclinação Da caneta É E ela tem controle De pressão Essa segunda Ela já não tem controle De tanto de pressão Né E se você continuar Aqui ó Pressionando Ó Eu não tô mexendo A caneta Só tô pressionando Então ela continua Trabalhando Daqui a pouco é melhor Né Então se você quer Fazer uma explosão Por exemplo Eu não tô nem Não tô arrastando O O pincel Não Eu só tô Pressionando aqui Daria pra fazer Com o mouse Inclusive Deixa eu até testar Com o mouse Vou clicar É Olha só Com o mouse Também dá pra fazer Tranquilamente Isso que não exige Da pressão É apenas A configuração Que faz com que Os pingos Continuem saindo Né Respingo Grande massa aguada Então a mesma coisa Que os outros Porém ele vai dar Uma leve aguada Aqui ó No meio Vai deixar Essa Mancha Como se fosse Um bloco De água Mesmo Né Vamos lá Respinguinhos Um clique Então É isso que é Mais uma vez Pra você Fazer só Um detalhe Que é só O clique Né Se eu for Pintar com esse Ele vai ficar Um padrão Porém Esse aqui Já Vai funcionar Como se fosse Um spray Né Um spray De respingos Imagina Imagina as possibilidades Que você tem De fazer isso aqui Tipo Espuma do mar É Sei lá Um copo De coca-cola Assim Colocar os respinguinhos É Enfim É muita coisa Muito bacana Que você consegue Fazer com esse tipo De De pincel Aqui Respinguinho Os dois Né Só muda um pouco Ele fica um pouco Mais compacto Isso aqui Eu tô trabalhando Também Tudo com O pincel Estandarte Com relação Ao tamanho Né Você não pode Ajustar o tamanho Né Pra Aquilo que você Precisa Respinguinhos Diversos Dispersos Ok Então Deixa eu só Abrir aqui Esse Respinguinhos Dispersos Ele vai espalhar Mais Né Vai espalhar Por toda Por mais partes Do desenho Então se você Quer uma coisa Mais Menos homogênea Um pouco mais Espalhado Mesmo Assim É isso aqui Que você vai usar Respinguinhos Dispersos Suave Esse aqui É bem Ele até Tá um pouco Mais pesadinho Assim Porque ele Dá essa Dá essa Espirrada Um pouco Mais suave Só que Preenchendo Mais No meio Se reduzir Um pouquinho Mais Ele até Trabalha Um pouco Melhor Aqui Respinguinhos Dispersos Três Né Esse aqui Ele tá trabalhando Um pouco Com a Saturação Também Dessaturando Alguns pontos Extra Borda Respingos Essa aqui Na verdade Eu não ia fazer Mas Ficou interessante Assim Esse aspecto Da Bordinha Como se Tivesse Respingos Né Ele até Ficou um pouquinho Pesado Por isso Que eu não ia Nem Salvar Mas Eu até Que gostei Desse Efeito E acho Seria Seria Triste Deixar Aqui Fora Que legal Então ele Tem esse Efeito Dos respingos Aqui Textura Na borda Então Esse aqui Ele tem Uma textura Bem marcada Deixa eu Apagar Esse aqui Na tela Então vai lá Esse aqui Vai apresentar Uma Principalmente A borda Com bastante Textura Certo A próxima É com uma cor Só a mesma coisa Só que Só com uma cor Tá A próxima Tem essa textura Só que Um pouco Mais suave Né Você passa Num todo Aqui Ele Tem ainda Essa textura Aqui Principalmente Na borda Mas ele fica Um pouco Mais suave Do que a de cima A de cima É como se fosse Uma esponja Quando você Gruda a esponja No papel Assim A de baixo É a mesma coisa Que essa aqui Mais suave Só que Com uma cor Borda Mancha Aleatória Então essa aqui É quando você Quer jogar Como se fosse Umas manchas Acrescentar Mais algumas manchas Deixa eu até jogar Aqui Então vai dar Algumas manchas Certo E a ideia É você soltar Isso em alguns pontos Da tua pintura Pra sugerir Essa borda Manchada Da aquarela Digamos assim Essas imperfeições A de baixo É a mesma coisa Manchas dispersas Então Deixa eu colocar Aqui no branco Primeiro pra você ver É bem suave Então o canado É muito agressivo Então você joga Aqui no meio Ele dá uma Uma manchada Sacou? Então é isso É isso aí Os pincéis De aquarela Eu aconselho você A pegar todos E dar essa experimentada Inclusive Por exemplo É legal pegar Aqui Esse aqui Contacta Duas cores Essas que tem Duas cores Eu procurei anotar Não sei se estão Todos anotados Como duas cores Mas Se você quiser Uma coisa mais suave De uma transição De cor Deixa um fundo Branco E a cor selecionada Aqui E a medida que você vai Passando Com a pressão Diminuindo Ou Invertendo a posição Ali Posso começar Com Com um tom mais claro E com mais escuro Deixa eu pegar Uma outra Pra dar um outro exemplo Então aqui Eu tenho o branco Já estou pintando Aqui eu tenho o branco E vai surgindo A cor Mesma coisa O contrário Aqui Pressiono bastante Tem a cor E vou Soltando até Meio que dá Essa fusão Sair pro branco Isso você pode Também trabalhar Com Essa função Aqui acionada Né O 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 Tem Inúmeras Possibilidades De efeitos Que você pode Causar Com esses Brushes Tá E Se você Ficou Interessado Se você Curtiu Esses Brushes O link Pra Pra você Ter eles Pra você Ter acesso A esses Brushes Tá na descrição E Caiu Minha Caneta Que Beleza O link Tá na descrição Pra você Adquirir Esses Brushes Espero Que ajude Muito Você A dar Um Up No O Seu portfólio Nos seus Trabalhos A ter um Destaque Mesmo No teu Trabalho Com esse Material Que vai Ficar Mesmo Que digital Mas vai Ficar muito Mais artístico Vai ficar Muito mais Orgânico Mesmo fazendo No computador A gente consegue Fazer Coisas Muito Impressionantes Que Enfim Que conquistam Conquistam O seu cliente O público E tudo mais E te dão mais Mais lucro mesmo Porque Seu trabalho Vai ser muito mais Valorizado E quando você Aperfeiçoa Suas técnicas E traz um diferencial Também Para o teu portfólio Para o teu mercado Beleza? Então Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Eu sei que foi um pouco Longo Esse vídeo Mas eu queria mostrar Cada um desses brushes Mesmo Para mostrar Qual que é a intenção De cada um Qual é o efeito Que cada um causa E a dica que eu dou É misture Misture esses brushes Tem um exemplo Dessa ilustração Que eu Tem Tem um exemplo Dessa ilustração Que eu fiz Com esses brushes Eu misturei Bastante Eles Aqui eu estava Realmente testando Colocando eles A prova Então É bacana Que você Tem um mar De possibilidades Para você trabalhar Com eles Beleza? Muito obrigado Dê o seu like Se você curtiu Compartilha Com os seus amigos Que também trabalham Com arte digital Que está começando Que já está experiente No mercado Tenho certeza Que muitas pessoas Vão gostar Desse tipo de material E que Talvez até adquiram O pacote de brushes Das aquarelas digitais E depois me conta Me conta E me mostra Seus desenhos Me mostra O efeito Que isso causou No seu trabalho Beleza? Muitíssimo obrigado Até a próxima E continue Com a sua evolução diária Tchau, tchau O que é isso?